É aquele velho ditado né Dias de luta E dias de luta né Porque só tem luta agora E fala rapaziada, eu sou o Tia e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês A partida de ontem entre o Corinthians E o Palmeiras Que vai ser felicidade pra vocês Mas infelicidade pra mim né Porque, meu Deus, 4x0 Um dia a gente goleia, outro dia a gente é goleado Não dá pra entender as coisas Infelizmente ou felizmente né Pelo menos eu não passei raiva Mas não deu pra mim assistir o jogo ontem Porque foi no horário do meu trabalho Quando eu saí do trabalho já tinha acabado o jogo Então eu só fiquei sabendo o resultado Mesmo no intervalo eu ia lá beber uma aguinha Pra mim ver o resultado Assim rapaziada, clássico é clássico O Palmeiras ele tem um time melhor que o do Corinthians Tá na final da Copa do Brasil Final do Libertadores, tá lá na frente do Brasileirão Tem um time melhor que o Palmeiras Só que clássico é clássico cara Clássico não tem favorito Clássico a gente espera ser um jogão E o Corinthians tava numa crescente O Palmeiras já tava bem Mas o Corinthians tava crescendo Então a gente imaginou que ia ser um jogo disputado Um jogo bom Mas eu não sei Parecia Brasil e Alemanha Só isso Mas vamos ver então Vamos ver Eu não vi nenhum dos melhores momentos O link do canal que a gente vai assistir Tá na descrição É do Ligados no futebol Então vamos ver cara Tem dois minutos e pouquinho Vamos dar uma olhada nos gols Passar raiva Eu passo a raiva e vocês ficarem felizes Né Feliz o que vai acontecer Vamos lá então 3, 2, 1 E gol É Melhor chance do Corinthians É rapaz Minutos antes da desgraça acontecer Primeiro lance foi do Corinthians Ainda vai entender Minha nossa senhora O Germerson ali deu uma salvada boa também Rapaz Que triangulação Cara Deu os 26 minutos Teve duas chaves do Corinthians E uma do Palmeiras O que aconteceu Agora vamos veremos Nossa outra chance do Corinthians O cruzamento Minha nossa Que chutaço Eu quero entender Meu Deus Como que abriu essa zaga Desse jeito Velho Rafael Veiga Eu sei que foi dois do Luiz Adriano E dois do Rafael Veiga Mano olha a zaga Como abre O que aconteceu Rapaz O Fagner salvou Outro gol Ainda Meu Jesus Que isso Meu Deus O que aconteceu Meu Deus Ainda bem que eu não assisti Esse jogo Cara Eu ia passar Mano parece que o time Tá E o Gil Toda hora lá na frente O Gil parece que nem tá na zaga Eu sei que é assunto do salve Mas assim Olha o passo pra trás Então não tem impedimento Luiz Adriano dividiu com o Cássio Meu Gool Vai Verdão Rola por dentro Atenção Acaba aí Pelo amor de Deus Gabriel protege E ganha a falta A bola é pro Corinthians Ah o Gabriel foi expulso ainda Rapaz Mano o Gabriel tava jogando muito bem E aí E aí O Gabriel que tenta se explicar ainda com o Jean Pierre Quase 34 minutos O Wagner faz o levantamento Olha o Gil O Everton sensacional Meu Deus cara O que eu tenho a dizer É que ainda bem Que eu não assisti o jogo Nossa Não dá pra entender Eu prefiro mil vezes Que o Corinthians vai jogar Um clássico Com o Palmeiras No derby Com o time ruim Porque aí ganha Do que com o time bom Porque com o time bom O Corinthians vai lá E toma essas Pimbaiadas Não dá pra entender O Corinthians tem que tá mal Tem que tá desacreditado Tem que tá Ninguém confiando no time Porque aí eles vão no clássico E ganha Porque quando tá desse jeito A galera bota confiança A galera espera que o time Vá jogar bem Porque tá jogando bem Vai lá e acaba perdendo Mas não imaginava que seria De 4x0 Nossa Esse gol O gol do Luiz Adriano ali Com o Cassio também Ai meu Deus O que que aconteceu Parece que o time desligou Por isso que eu falei Parece que o Brasil Alemanha pelo visto Porque o time desligou Uns gols muito Mérito do Palmeiras Mas muito erro Do Corinthians também Aquele gol Que o Luiz Adriano Fez O primeiro Cara A zaga do Corinthians Parecia que tava aqui E o ataque todo Do Palmeiras aqui E não tava impedido Porque eles saíram No momento do toque A zaga dormindo E todo lance Também você via Parecia que só o Germerson Tava lá pelo visto Eu não assisti o jogo Eu tô falando Olhando os melhores momentos Olhando os gols Você só viu o Germerson Na área Cadê o Gil? O Gil foi O Gil tava machucado Ficou fora do campo Há algum tempo Que eu não sei Porque parecia que não tava ali Meu Jesus amado Eu imaginava que Tinha sido feio Mas não desse jeito E ainda teve umas duas chances Que o Palmeiras não fez O gol que o Fagner tirou Do Luiz Adriano E esse gol Que o Cássio defendeu Tudo bem que o Corinthians Também teve boas chances No começo Quando tava 0x0 Teve duas ótimas chances Uma do cabeçado do Gil Lá Caraca Se você olhar o jogo Até o primeiro gol Você não vai falar Mano, não vai ser 4x0 Não vai ser 4x0 Porque teve duas chances Do Corinthians E o Palmeiras teve chance Vai ser ali Pô, o Palmeiras pode ganhar Mas 1x0 2x1 E pronto Mas no 4x0 é Ah, rapaz Eu nem perco tempo Pra ficar bravo aqui Não sei se vocês entraram Pra ficar bravo E o Corinthians Esse ano Tinha conseguido Ficar na frente Do Palmeiras No clássico No confronto Não sei depois de quantos anos Quantas décadas Que o Corinthians nunca fez isso O Palmeiras Há décadas Tava na frente Do Corinthians no confronto Aí o Corinthians conseguiu No começo do ano No Paulista Aí perdeu no Brasileiro No primeiro turno Aí empatou de novo O confronto E agora já O Palmeiras voltou A ficar na frente do confronto Mas eu espero Que essa derrota Pelo menos acorde A galera Até o final do campeonato Porque ainda tem jogo A gente tem a disputa Pra tentar E pra Libertadores O Palmeiras já tá Em outra disputa Eu acho que ia esquecer Esse jogo aí A gente Não dá pra entender A gente ganha 5x0 o Fluminense Aí na verdade Perde de 4x0 Pro Palmeiras É o futebol brasileiro Mas é isso rapaziada Não vou ficar pistola Aqui Mas é isso Até o próximo jogo Galera Espero que vocês tenham gostado E não esquece de deixar o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E tchau